Para manter a qualidade das bebidas preparadas em sua máquina Love, a 3 recomenda higienizar o sistema hidráulico com a cápsula de retrolavagem. Certifique-se de que a sua máquina esteja ligada e o reservatório de água cheio. Insira a cápsula de retrolavagem e feche a alavanca. Coloque um recipiente embaixo do distribuidor de bebida. Insira a cápsula de retrolavagem no porta-cápsula. Insira-o e retorne à alavanca para a posição original. Selecione a tecla azul da sua Love e aguarde o enxágue completo do sistema hidráulico. Repita esta operação duas vezes. Retire o porta-cápsula e limpe com um pano limpo e úmido na parte interna da máquina com cuidado. A cápsula de retrolavagem é reutilizável. Portanto, após finalizar a limpeza interna da máquina, retire a cápsula, lave-a com água corrente, seque e guarde novamente em sua embalagem. Com alguns procedimentos simples de higienização, você aproveita ao máximo toda a praticidade e sabor dos produtos 3.